Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. O meu nome é Marcos Ripper e nesse vídeo você vai ver como criar uma matriz BCG, também chamada de gráfico BCG. Ok? Bom, não vamos nos alongar muito sobre o que é o BCG, ou de como ele funciona, mas sim direto para a parte prática. Apenas para colocar em contexto, essa é uma técnica baseada no ciclo de vida dos produtos, na sua participação no mercado e também no crescimento desse mercado. O objetivo é determinar quais ações devem ser tomadas em relação a cada um dos produtos ou unidades de negócios, conforme o resultado da análise gráfica. Ok? Esse gráfico BCG é utilizado muito para participação de mercado e crescimento, mas também pode ser aplicado em várias outras técnicas. Já vi para análise, por exemplo, de colaboradores. Então, nós vamos ver aqui como a gente pode fazer isso. No nosso caso, seguindo o padrão do gráfico BCG. Bom, o gráfico BCG, ou também chamado de matriz BCG principalmente, ele parte a partir desse gráfico aqui. Então, nesse gráfico, nós vamos pontuar ele, vamos colocar marcações dentro dele em um desses quatro quadrantes. Certo? Nesses quadrantes. Dogs aqui, que ele está chamando cachorrinhos ou ainda abacaxi, são produtos para serem descontinuados. Question Marks são produtos para a gente pensar a respeito, se a gente vai continuar ainda com ele ou não. Cachicol, ou seja, vaca leiteira, são produtos que a gente vai ver, que é um produto que cresce, que vende muito, mas não tem muito crescimento no mercado. E produto estrela, que vende muito, tem muita participação no mercado. Não só vende, como tem muita participação no mercado. E é um mercado em expansão também. Certo? Então, continuando, esse gráfico que a gente vai criar dentro do Excel. Como é que a gente vai fazer isso, então? Primeiro, você vai ter que ter essa tabela aqui. Então, você vai criar, colocar os seus produtos numa coluna. Nosso caso aqui, limão, tangerina, goiaba, etc. O faturamento seria o valor que você tem de vendas. Pode ser em quantidade também, sem problema nenhum. Vamos usar o aleatório, o entre. Vamos colocar 100 e 1000. Ok? Vamos botar assim. E a mesma coisa para o concorrente, ou também para o mercado, para a gente saber quanto é a nossa participação dentro desse mercado. Vamos deixar assim. Ou concorrente ou mercado. Tá bom? Então, uma comparação entre eles. Você vai dividir o seu faturamento, então, pelo faturamento do concorrente, ou quantidade, ou do mercado, como eu tinha falado antes. Certo? E aqui no crescimento do mercado, você vai colocar quanto que está crescendo esse mercado conforme as análises que você possui. Análise do mercado. Ok? Análise de vendas, análise de mercados, consumidor. Enfim. Tá bom? Então, esse valor aqui é entre 0 e 20%. O crescimento do mercado. E a participação, na nossa tabela, ele vai ser entre 0 e 10. Ok? Então, agora vamos criar esse gráfico. Você vai selecionar tudo, vai dar um Alt F1, ele vai criar o gráfico para você. Você vai, no botão direito, alterar tipo de gráfico. vai vir em dispersão e vai mudar para esse gráfico aqui. Ok? Ele já vai pontuar, tá vendo? Os pontos já estão nos lugares aí. Aqui embaixo, a gente vai mudar esse gráfico, esse eixo. Nós vamos invertê-lo em ordem inversa, porque é de lá para cá, não de cá para lá. Crescimento, né? E aqui a gente vai botar o valor máximo de 10. Ok? O principal pode deixar o mesmo. E no número, a gente vai botar como número e 0. Ok? Ele vai ficar assim. Então, o nosso eixo é X, o eixo da participação, já está preenchido. Tá bom? Esse 0 a 10, é 10 vezes mais do que o concorrente, por exemplo. Tá bom? Ou se fosse percentual, se fosse com relação ao mercado, daí o teu valor não ia ser tão grande, daí você ia colocar de 0 a 100, no caso, quanto percentual você tem do seu mercado. Tá bom? E aqui no caso do percentual, ele já está até certo, né? Ele está pegando de 0 a 20%, mas é bom a gente cravá-lo também, né? Deixar no automático. Já está ok aqui, 0,20, só para ele... 21, só para ele pegar ali, ficar redefinido mesmo. Apareceu redefinido, melhor que a gente crava e ele não vai ficar mudando o tempo todo. Tá bom? Então 0,20 ali, tá bom? Mudando de 2 em 2%, tá legal. Ok? Então, estão aqui as nossas pontuações. Agora, a gente vai mudar aqui o fundo dele. Eu já tenho um fundo preparado, você pode fazer o seu próprio... sua própria imagem ou baixar até na internet, Ou usar a minha também, se você achar legal. Preenchimento com imagem ou textura. Ele já selecionou, porque foi o último que eu tinha pego. Mas você pode pegar esse ou esse, eu tinha feito dois, um colorido e um... preto e branco, tanto faz. Tá bom? Vai ser ajustado a tua imagem, né? Como você achar legal. Os pontos já estão ali. Ok? Pode tirar a linha de... a linha de barra, porque se você não vai usar. E aqui a gente já sabe onde é que estão localizados os nossos produtos. Mas a gente ainda não sabe quais são esses produtos. Aqui entra um truque. A gente não consegue... Olha aqui. A gente não consegue selecionar aqui e mudar o nome deles. Tá? Porque se eu selecionar aqui, é só o título, nome da série. Eu não consigo colocar os valores. Certo? Então, mesmo que eu venha aqui, botão direito, adicionar rotula de dados, eu não vou conseguir colocar esse rótulo de dados para que apareça uva, limão, para saber qual é o produto. Desse jeito. Então, qual é o truque? Botei o valor, botão direito, formatar rótulo de dados, e você vai colocar valor a partir das células. Vai selecionar ele, e vai aí selecionar quais são os seus produtos. Vai dar um OK. E ele vai aparecer para você o nome do produto, né? E o percentual, caso você queira. Caso não queira, daí você pode vir e formatar ainda, né? E tirar o valor que você quiser. Ok? Deixe só ali como você quer, você sabe qual é o produto e onde é que ele está posicionado no seu mercado. Então, uva, pera, goiaba, daqui no abacaxi, né? Então, são bons produtos para se manter. O limão, a tangerina, tem que se pensar. A maçã e abacaxi, então, legal, está vendendo bem. Então, são análises que você vai fazer com relação ao seu produto, com relação ao seu mercado, suas lojas, seus funcionários, certo? Então, espero que tenha sido legal para você, tenha sido útil, tá? Logo, essa planilha vai estar disponibilizada no guia do Excel. Aqui nos comentários, eu sempre coloco, aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, assine o nosso canal, a gente está sempre com novidades. Valeu? Um forte abraço e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho